Olha minha gente, atenção no empurro, hein? Lixo na região de 7 de abril, moradores pedem providências, não é isso, Lara Linhares? Tá brilhando no telão ao vivo? Então ótimo. Isso mesmo, Casimiro, excelente dia. Tá brilhando, deixa eu, deixa eu, meu bordão, brilhando no telão do QVP, chega ela, cheia de beleza e talento na informação, a situação que não é bonita. Muito bom dia, Lara Linhares. Excelente dia pra você, Cazé, e pra todos que nos acompanham. Como você já falou por aí, a situação é que não é nada boa, viu? Eu falo aqui do Largo da Mangueira, que fica no bairro 7 de abril. Os moradores chamaram a gente pra fazer uma denúncia. Vocês estão vendo esse espaço aí? Esse espaço sempre foi destinado pro depósito de lixos, né? Pros moradores chegarem e deixarem o lixo das suas casas. Vocês podem ver ali nas imagens de C. Ferreira, que tem duas caçambas ali na frite. E há cerca de 20 dias começaram essa construção. Eu tentei ali falar com os trabalhadores, eles obviamente não querem falar muito com a gente, não tem autorização, mas já me informaram que vai ser um ponto comercial, que aquilo ali vai ser um salão de beleza. E um morador, o Biratã Nogueira, que tá aqui do meu lado, eu vou chamar ele agora pra falar sobre esse assunto com a gente, chamou a nossa equipe de reportagem. Pode vir o Biratã dizendo que os moradores já fizeram denúncias e que ele teme pela segurança, pela limpeza do bairro, por essa situação, né, o Biratã? Bom dia. Você tava dizendo pra gente que os moradores já denunciaram justamente essa construção que começou há cerca de 20 dias? Positivo. Muitas pessoas fizeram a denúncia, mas meio receosos, porque devido ao largo, muito agitado, muita gente, muitos carros, o lixo ficava sempre pra cima. Com as construções, o lixo vai descendo, vai descendo. Quer dizer, nós, no caso de eu, por exemplo, não quero dizer que as barracas estão me atrapalhando, mas estão jogando o lixo pra baixo. Se a prefeitura vir padronizar de barracas, ótimo. E daí manter também o local ali limpo, que é pra evitar do lixo descer. O problema é que com essa construção aqui, como vocês estão vendo nas imagens, sobra menos espaço pro lixo, é esse o problema? Exato, sobra menos espaço pro lixo e, inclusive, outros carros de fora vêm de outros bairros, joga lixo também ali. Esse lixo vai acabar ficando no meio da rua, Biratã? É essa a questão? Olha a situação daquela parte no asfalto onde tá manchada com barro. Ali já tava lá embaixo. A firmagem que eu fiz primeiro já tava próximo ao poste hoje. A gente vê, Gaze, que tem uma parte ali realmente do chão que tá sujo de terra. É isso que o Biratã tá falando pra gente, que o lixo tava chegando até aquela parte. Inclusive, não tá descendo mais agora, porque o caminhão tá ali parado. Se eu tirar o caminhão dali, daqui a mais ou menos uma, duas horas, o lixo já tá todo lá embaixo. Além da população não colaborar, acontece essa situação aí. Então, se padronizar de barracas e botar ordem nesse negócio, proibido é colocar em tudo, já melhora pra nós todos, pelo menos, né? Essa é a opinião, o depoimento de um morador, Biratã Nogueira, é morador aqui do bairro, chamou a gente pra fazer essa denúncia. Ele fala que outros moradores também já fizeram a denúncia, a Prefeitura, a Secretaria de Ordem Pública, mas até o momento a situação é essa. Gaze, como pede o morador, ele quer que isso seja organizado, ou que essas caçambas sejam transferidas pra outro ponto do bairro, ou realmente que essa construção, né, seja melhor organizada, seja feita em outro ponto, ou que esse lixo realmente saia do local pra que não atrapalhe a limpeza e a organização aqui do bairro de 7 de abril. Obrigado, Lara. Por enquanto, 7 de abril, esse trecho, pelo menos, está na terra de Miguel, né? O povo faz o que quer. Não tenho ainda nenhuma posição da CEMOP, aguardando aí a produção entrando em contato claro do programa, pra saber que tipo de ação pode ser feita pra evitar esse problema aí em 7 de abril. O morador também não coopera, né, meu irmão? Muitos moradores, infelizmente, não cooperam. É aquele povo que eu falo, que não tem moral pra cobrar nada de ninguém. Muitos moradores, infelizmente, não cooperam.